Dia 5 de fevereiro, dá uma olhada onde eu tô. Olha isso, que gostoso, não é mesmo? Não é mesmo? Olha que delícia essa piscina. Eu estou na Praia do Lázaro, na Casa do Lázaro, aqui em Ubatuba, São Paulo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o Clíster Salles do Portal Litoral Norte e hoje os termômetros já estão apontando sensação térmica de 31 graus, galera. Tem noção? Vamos dar uma olhada lá de cima? Aqui é a Casa do Lázaro, viemos agora de manhã. Uma família foi embora, o pessoal da turma da Kia, Cristiane Mioto, que passou o final de semana aqui. E nós estamos na Casa do Lázaro. É, a galera foi embora. Deixa eu dar o check-out quase agora, né? O pessoal se despediu da gente. E agora nós vamos... Olha só como que tá. Olha a vista aqui. É lindo demais, galera. Vamos lá comigo, porque os termômetros e os aplicativos estão mostrando que tá 28 graus. Sensação térmica de 31 e névoa. Meu Deus, onde tá essa névoa aqui em Ubatuba? Que eu não tô vendo. Olha aí que linda a paisagem. Que chique, hein? Pra quem não conhece, a Casa do Lázaro fica a 250 metros da Praia do Lázaro. Uma praia incrível. Pra quem não conhece, visita o canal aí, que nós mostramos que ela não tem onda. É uma praia fantástica. Daqui a pouco nós estamos na praia. Se você não é inscrito, não perca nenhum conteúdo. Já se inscreve agora. Olha que paisagem, galera. Daqui ainda, é possível você ver a ponta... Ó, do bico do Corcovado lá em cima. Olha que chique aí, ó. Dá praia do Lázaro, dá pra você ver melhor, logicamente. Mas aqui, você consegue ter essa paisagem aqui, ó. Olha que fantástico. Essa é a varanda da suíte. A segunda suíte, domingas dias eu tô. Olha aí. Essa é uma varanda, uma sacada que dá de frente com a piscina, a área gourmet. E aqui nós vamos pra suíte domingas dias. Olha aqui, ó. Ó, essa suíte é domingas dias e nós vamos pra suíte Lázaro. Olha que gostoso. Olha que legal. Olha quem estamos aqui assistindo. Eita, que delícia, hein. Se você vem pra cá, ainda você se hospeda. Olha aqui como ficou legal. Luz de LED. Ficou chique, não ficou? E se você ainda não veio conhecer o Batuba, você tem essa opção. Deixa eu verificar aqui se tem aqui, ó. Gravamos. Gravamos aqui. Ó que legal. Portal Litoral Norte. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui escrito. O Portal Litoral Norte. Recente ontem. Se você não assistiu. Deixa eu verificar. Ah, uma hora. Legal. Nós filmamos sábado. Tá aí, ó. A praia. A 250 metros daqui. Daqui a pouco nós estamos lá. E a sensação térmica, galera, tá demais. Quente demais. Tá quente demais. Eu acredito que tá ultrapassando 31, 32. Eu tô achando que tá ultrapassando. Olha a vista que você tem da sacada da Suíte Master. Lindo demais a montanha. E final dessa rua, asfaltada, já você tem a Praia do Lázaro. Lá naquele finalzinho lá. Gostoso, não é? E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Porque daqui a pouco, galera, nós vamos estar filmando lá na praia. Então não perca nenhum conteúdo. Eu convido você a fazer parte da nossa história. Muito obrigado a você que tá ligadinho conosco. Muito obrigado a você que é inscrito no Portal Litoral Norte. E a Rei tá se preparando. Tá tomando banho, galera. E você vai conhecer aí o nosso canal. Você vai ver que a Rei e eu somos apresentadores do Portal Litoral Norte. E estamos aqui para favorecer a sua estadia. Olha a Rei aí, ó. Ei, que gostoso, hein? Daqui a pouco nós estamos na praia, galera. Hoje tem muito trabalho. Porque nós temos que ir lá pro apartamento da Maranduba. Vai se chamar AP Maranduba. Mudamos o nome pra quem tava acompanhando o canal. Chama AP Maranduba. Um apartamento novo. Um condomínio novo. Lá na praia da Maranduba. Que comporta até oito pessoas. Então, se você vem pra cá, lá também tem piscina. Nós vamos filmar mais tarde lá. Vamos colocar a televisão que chegou a televisão. Os móveis tudo novinho, galera. Vale a pena você vir pra cá. E conte comigo, com a Regiane. O telefone que está aí embaixo. 1299-139-1915. De novo, 1299-139-1915. Espero você. Espero você aqui com a sua família, com os seus amigos. Eu tenho certeza que nós vamos fazer de tudo pra você ter um final de semana muito abençoado. Muito tranquilo. E pra você curtir com toda a galera. E ainda mais, ganhando um passeio de lancha. Ganhando também um drink. Lá no Bar Pérez. E também, a gente vai favorecer você que se hospeda na casa do Lázaro, tá? Com um jantar lá no Tortilhão. Um rodízio de pizza lá no Tortilhão. Galera, top demais. Valeu. Você que está ligado, como eu ouço. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua participação. E eu espero você no próximo conteúdo. Até mais, galera. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe o seu dia. E mais tarde tem mais conteúdo. Fica ligado aí, hein? Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.